A Cláudia mora no bairro Cristo Rei. A casa dela tem energia elétrica, mas ela cadastrou o vizinho, que mora neste chalé com um filho de 13 anos. Nos dias frios, ela conta que oferece o chuveiro quentinho para eles. Mas isso está perto de acabar. Fui no Aestas, falei com a dona Laura, com o pessoal lá. Aí ela mandou que, contei a história deles, né? Aí ela mandou que ele fosse lá, se cadastrar. Aí ele se cadastrou e em menos de três meses está aqui, ó. Depois de oito anos o poste deles. Vamos largar foguete de festa, né? A luz foi cortada por falta de pagamento há oito anos. E depois ela conta que o vizinho solicitou a religação. Mas a empresa alegou que o poste de madeira estava condenado, com risco de queda. O programa foi criado para beneficiar pessoas como o vizinho da Cláudia. Ele é pai com filho, né? Vive trabalhando, cortando grama, coisa e tal. Não tem emprego, né? Vive de baixa renda e passa dificuldade, né? E aí, ah, não tem luz, não tem uma TV, não tem um banheiro, um chuveiro quente, nada, né? E quando eu vim para cá eu achei absurdo isso. Aí eu comecei a caminhar, caminhar. Só que agora que lançaram o programa, né? Graças a Deus, os pratos famílias e renda baixa, né? Está aqui o poste. A instalação em Cachoeira do Sul começou na última sexta-feira. Já fizemos aí 112 cadastramentos, né? Dentro da Estasa ali. Foram 38 já colocados. Foram três bairros aí que nós já fizemos aí as visitas, as pessoas já colocando os postes juntos com os medidores. O poste esse, Gabi, ele sai em torno de dois mil reais, né? Então, para essas famílias carentes que estão recebendo, isso é muito bom. As famílias ficam felizes, faceiras, né? Quando a gente chega em suas residências, são pessoas que não têm um poste, não têm condições de tê-los. Então, a RGE está nos proporcionando a colocação desses postes, esse projeto maravilhoso que nós estamos aí negociando com eles desde o início do ano, aí juntamente com o Sandro. Tanto a nossa Secretaria Estas como a SMIC também. 20 famílias aqui do bairro Cristo Rei serão beneficiadas com estes postes. Mas para ter acesso a esse programa, é preciso se enquadrar em alguns requisitos. Primeiro, não ter luz, né? Ou estar com a ligação clandestina. Ter pátio independente, né? Não ser área de invasão. Tem que ter pelo menos um contrato ali, nem que seja naqueles contratos antigos da Funcap, da Promorar ou aqui da Cristo Rei. Que não seja área de risco, que não tenha nenhum empecilho legal. Também isso vai ser avaliado pelos técnicos. Quem fizer o cadastro e for aceito e tiver o poste novo instalado, automaticamente ele entra na baixa renda. Só que o sujeito tem, vamos dizer, quatro meses. Na verdade, até seis meses. Mas pelo menos nesse período ele deve buscar o seu cadastro, porque a prioridade é de famílias de baixa renda, e levar a folha resumo do cadastro único até a RGE, para que eles preencham lá no sistema como baixa renda definitivo. Porque senão o sujeito entra como baixa renda nos primeiros seis meses. Ah, que beleza, tá? Baratinho aqui a taxa. Até um relativo consumo. E depois, quando vê, ele toma um susto. Então, para evitar isso, é importante fazer depois essa tramitação, digamos, do documento que é retirado no CRAS, e levar para o pessoal da RGE. Que tipo de poste é esse, né? Qual é a durabilidade dele e de que material que ele é feito? Esse poste é um poste de fibra com garrafa PET, tá? Ele tem mais ou menos por baixo, ele é de 90 anos de durabilidade. Esse já é o terceiro bairro em Cachoeira do Sul contemplado por esse projeto. É o terceiro bairro, nós já estamos com, hoje, acredito que vai dar na média de 38 postes colocados já em Cachoeira. As famílias interessadas podem entrar em contato com a STAS. O prédio fica na esquina das ruas 15 de novembro e General Câmara, antigo prédio da exatoria estadual. Os telefones para agendamento são o código de área 51-3724-6005 ou 3724-6016. Não tem problema nenhum. A pessoa pode ter algum gato e não vai ter problema nenhum. Eles querem trocar e restabelecer para aquelas pessoas que realmente precisam. Saída e legalidade. Exatamente. Se uma pessoa tem um poste ali na sua casa, é velho, mas tem um medidor, ela não consegue entrar dentro do projeto, tá? Ela não consegue se encaixar ali. O poste e o medidor é somente para aquelas pessoas que não tem, é que não possui as caixas e o medidor em suas residências.